Todos nós gostamos de ouvir boas histórias e agora teremos este momento especial, onde vamos assistir a uma entrevista feita com os irmãos, Pastor Márcio e Demetrio Souza. E vamos entender como conheceram a Deus, como foram inspirados por Deus e também as suas influências musicais. Assista! Graças e paz, queridos, eu sou o Pastor Márcio Souza e hoje eu estou vivendo um momento muito especial. Estou com uma enorme satisfação na minha alma pelo lançamento do clipe Fariseu e o Publicano deste álbum. Olá, eu sou Demetrio Souza e é uma satisfação enorme louvar a Deus neste culto juntamente com vocês. Nós somos de Imperatriz do Maranhão e nós não nascemos num berço cristão. Meu irmão veio primeiro a conhecer Jesus por volta ali dos 16 anos. Eu tive um encontro com Cristo, o aceitei na minha vida, na sequência veio o meu irmão. E ele me convidou para ir à igreja e no primeiro dia que eu fui à igreja, eu fui à frente entregar a minha vida para o Senhor. Hoje a nossa família quase toda serve a Cristo, para a glória de Deus. Quando meu irmão era pequeno, eu o via ali cantando na casa de banho, no banheiro e muitas vezes passava horas ali cantando com a escova na mão, olhando para o espelho, gritando. Dava aqueles gritos, aqueles perros dentro do banheiro, que eu acho que é onde geralmente se começa a cantar, né? E ele me convidava para cantar com eles e às vezes até me batia para cantar com eles. O irmão, o pastor Márcio, ele não queria cantar. E de vez em quando eu me instigava, pedia e às vezes ele levava até umas palmadinhas aí para que ele viesse cantar comigo. Eu me aproveitei da minha condição de mais velho, né? E ele, como menor, era obrigado a cantar comigo. Nós somos de uma família de três irmãos. Meu irmão Marcos, o meu irmão Demetrios, mas a gente o chama de Beto em família. Não sei porquê, não me pergunte. Mas eu amo os meus irmãos de paixão. O meu irmão, ele tem uma condição especial. Ele foi agraciado com essa condição de que todas as pessoas que se aproximam dele têm uma facilidade de se achegar a ele, né? É uma pessoa de fino trato, uma pessoa agradável aos olhos, aos ouvidos. E eu costumo dizer que, igual o meu irmão, só de mil e mil anos, né? Quando os poetas estão todos alinhados, uma sequência de eventos não aleatórios para que ocorra o nascimento de pessoa tal qual o meu irmão. Só que o meu irmão, o Marcos, também é dessa mesma linhagem de pessoas distintas, né? Nós nunca havíamos gravado nenhum trabalho a sério juntos. Nós já tínhamos algumas composições, gravávamos ali coisa caseira. Esse é o primeiro trabalho que a gente está desenvolvendo de forma profissional. No ano de 2002, eu tive que vir para Portugal com a minha esposa. E para mim foi um momento muito difícil. Mesmo com o apoio da minha família, aquela dor da partida, nós viemos para aqui com o coração muito apertado, porque nós éramos muito apegados. Fiquei muito, muito triste, porque era aquele irmão mais chegado, né? Aquela pessoa que eu contava das alegrias, das tristezas. Os dias de gravações ali na gravadora foi maravilhoso. Nosso produtor, David Neutel, foi fantástico. É um grande profissional, além de ser um servo do Senhor. Ali nós pudemos comentar coisas edificantes e também sorrir muito ali com situações que acontecem durante as gravações. Foram muito divertidas, né? Porque esse hino, ele joga para cima, ele é um hino muito alegre, né? Quando Deus nos emprestou essa canção e transportou para o nosso coração, eu não tive dúvida de que eu precisava cantar com outra pessoa. E também não tive dúvida de quem seria essa pessoa. O meu irmão Beto. Quando meu irmão me convidou para fazer parte, né? Fazer uma participação nesse trabalho dele, meu coração se regozijou, se encheu de alegria. E fiquei muito feliz, porque dessa vez partiu dele. Não precisou levar aquelas formadas. Esse álbum representa para mim mais uma grande realização, mais um nascimento ali de um filho e que tudo, tudo, tudo seja para a glória de Deus. Participar desse trabalho do meu irmão, para mim, significou a realização de um sonho. Nós ainda temos algumas composições que eu pretendo um dia gravar um álbum completo com o meu irmão, Demetrius. Surgiu essa ideia e essa vontade, novamente, de cantarmos em dupla. E eu acho que logo mais vai vir um trabalho muito bom, para que vocês possam apreciar, ouvir e regozijar juntamente com a gente. Eu espero que Deus toque no coração das pessoas através dessa canção e que o refrão dessa canção possa ecoar no coração das pessoas e que eles possam, estando aonde estiverem, possam bater no coração, porque é isso que eu tenho feito. Eu tenho me identificado, assim como Jesus sugeriu que nós nos identificássemos com o publicano, aquele que reconhece que é falho, aquele que reconhece que peca, que tem limitações, mas também reconhece a misericórdia e o amor de Deus e vem arrependido, batendo no peito e dizendo tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu espero que Deus, através dessa música, alcance pessoas, invada corações no bom sentido, que eles possam reconhecer que a soberba não leva a nada, que a pessoa nem justificada sai diante de Deus quando se é soberbo. Mas o humilde tem sempre um lugar, tem sempre um cantinho no coração de Deus. Eu quero terminar agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. Quero agradecer a Igreja Batista Renascer, ao meu amigo pastor Wagner Filho, sua família. Quero agradecer ao nosso produtor musical, David Neutel. Você foi fantástico. Você entregou ali tudo de si para que nós chegássemos a esse resultado. Muito obrigado. Quero agradecer ao pastor Oseias ali, com a sua equipe no Brasil, que foram responsáveis pelos becks. Quero agradecer ao meu companheiro, Johnny. Muitas vezes saímos do estúdio ali de madrugada e muito cansativo, mas você foi incansável comigo. Muito obrigado. Eu quero agradecer à minha mãe, essa pessoa maravilhosa, uma verdadeira fonte de inspiração para a minha existência. Muito obrigado, mãe. Te amo. E eu quero também fazer um agradecimento aqui muito especial a essa pessoa, a minha esposa, Lídia. Você que sonha com os meus sonhos. Você é uma verdadeira intercessora dos meus sonhos. Te amo. Muito obrigado por estar ao meu lado. E ao meu querido filho, Samuel. A todos, um beijão no coração. Que Deus abençoe. E agora, fiquem com o clipe do Fariseu e o Publicano. Sejam abençoados. Essa é a história do Fariseu e do Publicano. Dois homens subiram para orar no templo. O primeiro deles era Fariseu. Que começou a falar de se parar a si mesmo. E se exaltava pelos feitos seus. Do dízimo, eu oro. Jejudo, às vezes por semana. Obrigado. Porque eu não sou como esses homens. Pecadores. E o segundo homem era Publicano. Sabia dos seus erros, mas se arrependeu. E nem ousou levantar a sua cabeça. Sua sinceridade logo convenceu. Batia no peito e orava. E humildemente ele apelava. Para a infinita misericórdia de Deus. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Porque reconheço, sou um pecador. Mas tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Afirmo que aquele que deu seu justificado. Foi aquele que assinhorou. E se você também quer ser por Deus aceito. Precisa compreender que Ele é mesmo assim. Deus não suporta quando a gente é soberbo. Mas a sua graça é o que admitir. Que é falho, que peca, que erra. Mas vem arrependido e apela. Para a infinita misericórdia de Deus. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Porque reconheço, sou um pecador. Mas tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Afirmo que aquele que deu seu justificado. Foi aquele que assinhorou. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Porque reconheço, sou um pecador. Mas tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Afirmo que aquele que deu seu justificado. Foi aquele que assinhorou. Quem se exalta, Deus humilha. Quem se humilha, Deus exalta. Quem se exalta, Deus humilha. Quem se humilha, Deus exalta. Quem se exalta, Deus humilha. 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 Obrigado.